A Comissão de Trabalho, Legislação e Seguridade Social da ALERJ realizou audiência pública para debater os problemas que agricultores do Alto Iguaçu têm enfrentado. As dificuldades vão do escoamento da produção até a proximidade da exploração ilegal de areais. Uma das maiores dificuldades é a efetivação do desenvolvimento econômico naquela área para o setor, para a agroecologia, para que se efetive. A política já existe, já existe o PDA, o Plano de Desenvolvimento Agroecológico, agrícola ali, mas ele não é efetivado. Então, uma das grandes questões, talvez a questão central seja essa. Para além disso, toda a questão do escoamento do que é comercializado, do que é produzido, para que seja comercializado por aqueles pequenos produtores que estão ali e a proteção efetiva daquele sistema. O Alto Iguaçu é uma área de preservação ambiental com uma grande extensão e abrange três municípios, Belforrocho, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. A infraestrutura para os agricultores é nenhuma. Há prejuízo com o desperdício de alimentos, porque não há estrada pavimentada e falta escola para as crianças. As condições de produção são muito precárias, as pessoas têm dificuldade até de moradia, né? E isso leva à precarização do território, né? Que abre brecha para outras questões, como é o caso dos areais ali, né? Então, essa é a indecorrência da política agrícola. Inclusive, ela é acentuada porque o estado do Rio de Janeiro não tem política agrícola para o campo do estado do Rio de Janeiro. Então, ela é duas vezes mais problemática, porque a nível nacional não tem e no estado piorou mais ainda, né? Então, esse é um pouco do que leva a ocorrer aqueles problemas dos areais ali na região. A exploração ilegal de areais traz um prejuízo grande a quem trabalha na área. Cerca de 58 famílias que residem ali sofrem ameaças constantes. Recentemente, a polícia realizou a ação contra os areais, mas essa não é a solução definitiva. Semana que vem, o Ministério Público Federal terá duas reuniões para tratar dos assuntos relacionados à região. É necessário que haja uma atuação de fiscalização permanente no local e, ao mesmo tempo, uma estratégia que seja efetiva em relação à responsabilização de quem faz aquela atividade, né? Seja num âmbito mais penal ou num âmbito que inviabilize economicamente aquela atividade. A partir do momento que ela não se mostra em uma atividade interessante economicamente, você, de certa forma, inibe a sua execução. Então, o que seria de terreno cultivável vai sendo contaminado, vai se perdendo, diminui-se a extensão de terra cultivável e isso é um prejuízo para a vida, é um prejuízo para a segurança alimentar, é um prejuízo para a economia e é um enorme prejuízo ambiental.